O Brasil ultrapassou a casa de 50 milhões de vacinados. Para se ter uma ideia da importância dessa marca, basta lembrar que este número de imunizações daria para proteger cinco vezes toda a população de Portugal ou praticamente todas as pessoas da Itália e certamente a integralidade dos habitantes da Argentina. E mesmo assim, alguns arautos do pessimismo deram na telha de afirmar que somos incompetentes. É se destacar o show de profissionalismo dos envolvidos no projeto de vacinação em Goiânia. No nomeado dia D, realizado no último sábado, 15 de maio, a Prefeitura aplicou 14 mil 412 doses da vacina contra o Covid-19. Tirando as exceções, que foram reduzidíssimas, imperou a regra da qualificação e do respeito ao contribuinte. O calendário seguiu regras éticas admiráveis e a equipe merece elogios. Ouro no olho, urge que se enxergue o lado positivo dos órgãos públicos e já passou da hora dos urubus do negativismo pararem com a eterna turma do quanto pior melhor e respeitar o nome Brasil, que sempre foi e sempre será maior que os ordinários de plantão. Esses que dioturnamente denigrem o nome do país. Eles são pequenos demais.